A paz de Deus a todos. Será que hoje vai? Só que não, violão hoje não. Na madrugada eu te busquei Até a alva e não te encontrei Mas não desisto, eu vou te buscar Todos os dias até te encontrar Hoje eu quero em Deus segurar Quando o teu anjo aqui for passar Nem que eu venha com ele lutar Não soltarei sem me abençoar Na madrugada eu te busquei Até a alva e não te encontrei Mas não desisto, eu vou te buscar Todos os dias até te encontrar Hoje eu quero em Deus segurar Quando o teu anjo aqui for passar Nem que eu venha com ele lutar Não soltarei sem me abençoar Amém 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 Amém